Fala pessoal, tudo bom? Olha, hoje é o seguinte, eu só coloquei duas pilhas porque na verdade vai acabar sendo quatro, né? A gente vai fazer o seguinte, quatro assim, porque duas em cada um, vou ter que dividir em dois. A gente vai descobrir se o boy, né, ou se a girl, depende do que você gostar, x, se essa pessoa age do jeito que ela sente. Então a gente vai ver como ela age, como ela sente e depois tirar a conclusão final, beleza? Vou tirar um monte de oráculo pra gente ver, vou dividir em dois e aí a gente vai descobrir isso, beleza? Então temos a pilha um com quartzo azul, temos a pilha dois com a concha borboleta, beleza? Duas pilhas hoje, fique à vontade, vou tirar pra gente já começar. Ah, eu vou usar os dois baralhos nas duas pilhas, tá? Também. Vou botar aqui. E vou tirar, vamos lá. Quem começou aqui com a pilha azul? Eu vou deixar aqui de um lado e vou deixar um quartzo rosa do outro, que é pra falar como o boy sente, beleza? Vamos lá. Vamos lá, que eu tenho um monte de barrado pra pegar aqui, pra escolher. Vamos lá, eu vou fazer com o de animais primeiro e bora fazendo. Como o boy age? Como que ele age? O boy, girl, o que eles estão pensando? O que a galera da pilha não tá pensando? Como que essa pessoa age em relação a eles? Ok, vamos lá. Vamos lá. Como essa pessoa sente em relação a eles? Como a pessoa sente em relação a pilha não? Como a pessoa sente em relação a pilha não? Caiu três, eu vou pegar as três, tá? Vamos lá. Vou pegar um sentimento agora. Como essa pessoa age em relação a pilha não? E o que essa pessoa sente pela pilha não? Sente. Beleza. Vamos continuando aqui com os oráculos. Essa pessoa age. O que essa pessoa sente pela pilha não? O que essa pessoa sente pela pilha não? Tá. Vamos lá. Vamos lá. Agora estreia no oráculo novinho. Aqui. Oráculo novinho. Como essa pessoa age. Como essa pessoa age em relação a pilha não? Como essa pessoa age em relação a pilha não? Ok. Deixa eu tirar o centro daqui. O que essa pessoa age em relação a pilha não? O que essa pessoa age em relação a pilha não? Girou. Vamos continuar. Agora o problema é que esse baralho é muito grande. Eu vou ter que pegar um menorzinho para o outro. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Por sentimento eu vou pegar esse daqui que é menorzinho. E esse aqui eu vou pegar esse que faz muito tempo que eu não... Vamos lá. Essa pessoa... Essa pessoa... Como essa pessoa age em relação a pilha não? Como essa pessoa age em relação a pilha não? Agora eu vou chegar para cá. Para eu poder colocar essas cartas, tá? Dá para ver tudo? Dá para ver tudo? Ok. Ok. Deixa eu botar aqui. E eu vou colocar aqui em cima. Para sair para cima, tá? Mas está aqui. Ok. Pegamos um nozinho mesmo. Vou usar o outro. Eu vou usar o da Uzi também. Que faz um tempo que eu não... Troquei, tá? Vou usar esse aqui da Uzi. Como essa pessoa sente em relação a pilha não? Essa pessoa sente em relação a pilha não? Sente. Sente mesmo. Vamos lá. Esse aqui tinha caído ao contrário. Eu vou levar ao contrário. E vou pegar o Borondec também. Que é de rei de copas. Ok. Vamos lá. É rei de copas. Passar para cá, gente. Preciso enfiar a rei de copas em algum lugar. Se eu puxo para cima... Vou colocar ele aqui, tá? Nós estamos vendo ele aqui. Beleza. Ah, está aqui. Pronto. Deu certo. Tá. Vamos lá. Vamos fazer a leitura. Primeiro. O que que essa pessoa... Como essa pessoa, de fato, ela age em relação a você? Olha só. Alguns de vocês podem estar afastados aqui, tá? Por quê? Porque ali caiu... No Borondec desse Love, caiu Ghost, né? Que é fantasma. Caiu algumas coisas que... Eu estou falando assim, né? De Borondec. Na hora que eu embaralhei, eu vi sem querer coisas de afastamento, tá? Essa carta aqui também conota afastamento. Então, você pode estar afastado dessa pessoa, tá? Alguns de vocês, outros não. Mas eu já vou falando aqui que isso pode acontecer. Vamos lá. Essa pessoa, ela age como se ela estivesse tocando a vida dela, tá? Aqui. Ela age assim, em relação a você. Ou ela aparenta, ou ela mostra e tal. Então, tem a carta aqui do Castor, Beaver, que fala sobre trabalho. Fala sobre se dedicar ao trabalho. Fala sobre... Como é que fala? Se dedicar ao trabalho, fazer as coisas... Como é que fala? Fazer as coisas dele. Estar tocando as coisas da vida dele. Coisas assim. Pode ser dela também. Você que... Depende de quem você está perguntando. Ela também age aqui das duas uma, tá? Veio essa carta aqui. Para mim, sempre parece a Imperatriz. Mas, para mim, está vindo duas coisas para falar, tá? Essa pessoa pode agir como um veado, que é o quê? Tipo uma gazela. Se você aperta a pessoa, a pessoa, sabe? Foge. Vai correndo. Sabe assim? Foge. Coisas assim. Outra coisa. Essa pessoa pode achar que você é a Imperatriz, né? Na vida dela. Então, é uma pessoa que é... É... Para casar. É o auge do divino feminino. É o auge da... Sabe assim? Da beleza. Você seria... Ô, morelhão. Ô, morelhão. Mulherão. É, morelhão. Ô, mulherão. O que significa isso? Uma pessoa... Geralmente, a Imperatriz, ela traz nos baralhos uma pessoa grávida e coisa assim. Então, você poderia ser mãe, né? Dos filhos dele ou coisa assim. Aqui, alguns podem estar junto, né? Você está em relacionamento, mas está complexo ou alguma coisa assim. Aí você quer ver. Mas, assim... A pessoa pode agir como se você fosse a mulher da vida dele. Ou esse é outro sentido, assim. Porque, às vezes, vocês estão só se conhecendo, né? Então, aqui tem muitos casos, né? Só separei duas pilhas. Então, é uma tiragem coletiva. Então, tem o discernimento pra saber o que é o que. Ou pode ser os dois casos mesmo. Essa pessoa age como uma gazela. Se você apertar... Sabe, tipo assim, ela foge. Fica toda graciosa. Não, não, não. Mas tem uma espécie de... Ai, gente. Eu vi uma palavra feia. Doce, vai. Ser doce, né? Parece que ela faz um doce com você. Você chega perto, ela foge. Sabe? Tipo, gazela mesmo. É isso. Ou ela te acha o auge do divino feminino, né? Imperatriz, uma pessoa criativa. Uma pessoa que... Na verdade, Imperatriz, ela parece grávida sempre nas cartas. Porque ela tem esse potencial criativo de criação, né? No sentido de... Ela pode dar frutos, né? Ela é... Assim como, né? Um neném e tal. E a Imperatriz fala sobre essa passividade. Pode ser uma pessoa passiva em relação a você. Que é o quê? Alguém que deseja e conquista aquilo que deseja, sabe? Ela mais fica movimentando os sentimentos. Movimenta... Essa... A lei do... Como é que fala? A lei da manifestação, né? Então, pode ser uma pessoa que faça a lei da manifestação, etc. Ela vê isso. Que você consegue tudo aquilo que você quer, sabe? Ela te bota num patamar super superior, né? E, sei lá, veja que baixinha, que tá mais alto. Não sei. Ela pode te colocar num patamar alto. Ou ela simplesmente só age como gazela. Você aperta e essa pessoa foge, tá? Aí você que vai ter que discernir se ela acha isso tudo de você. Ou se é os dois. Ela acha isso tudo de você e ao mesmo tempo foge. Ou um outro, tá? Em relação a você, ela age determinada. Tem aqui, né? O sentimento de determinação. De querer ir atrás e coisas assim. Mas, ao mesmo tempo, não. Então, essa pessoa age confuso em relação a você. Porque, olha só. Esse seis de espadas fala de afastamento, né? Então, assim. Ou das duas, uma. Vocês podem morar afastado, né? Você pode tá paquerando um cara da gringa, né? Você pode tá paquerando um cara que mora em outro país e coisas assim. Então, o que que acontece? Se você tá junto... Aqui tem duas leituras de verdade. Essa pessoa... Porque, assim. Eu acho que vai depender, né? Eu vou ler lá. Tem aqui. Mas eu vou ler N casos. Pra quem mora afastado. Essa pessoa aparenta ser determinada de que vai até você. De que quer você. Você é um sonho pra ela, né? Pra vida dela. E coisas assim, né? Então, ela cuida dela. Tá cuidando dos rolês dela. Ela tá segurando as pontas. Mas, vocês moram afastados. Ela quer ir até você. Ela tá determinada a ir até você, né? Com a carruagem aqui. Mas, eu acho que a maioria de vocês moram perto dessa pessoa. É crush. Coisas assim. E essa pessoa age distante. Ela é incongruente, né? As ações. Porque, assim. Assim que caiu essa carta. Eu falei assim. Mano, tá igual o Piro Tonto, né? Tipo, assim. Tá vendo aqui? Uma pessoa puxando essa. E outra parece que tá indo pro outro lado. Assim que saiu. Parece que ela não sabe o que fazer, entendeu? Dois cavalos incongruentes aqui. Um vai pra lá. Outro vai pra cá. Claro que eu acho que tá, tipo. Sei lá. Fazendo um círculo. Coisa assim. Talvez uma roda. Porque, né? Essa mão conecta a essa. Mas, a primeira coisa que eu vi. Na hora que saiu a carta. Então, eu tô falando desse sentimento. É um cavalo indo pra cá. Outro cavalo indo pra lá. Foi isso que eu senti na hora que saiu disso. Então, muitos de vocês podem ter esse comportamento incongruente dessa pessoa. Ela parece determinada. Mas, na hora H. Parece que ela tá tocando o carro em outra direção. Ela quer se afastar. Ao mesmo tempo que ela quer se aproximar de você. Ela quer se afastar. Ao mesmo tempo que você é um sonho pra ela. Você pode ser só uma opção. Porque sete de copas fala sobre isso. Mas, aqui você sabe se você for só uma opção. Porque, provavelmente, tá no início do relacionamento. Entendeu? Ou essa pessoa, sabe assim. Ah, gente. Esconte o celular. Você sabe que tem outros contatinhos. Aqui não é pra você pegar como gatilho. Mas, assim. Leva esse negócio que eu falei de contatinhos. Se você sabe que essa pessoa tem. Tá? Ela se sente solitária. Tem loneliness aqui. Aqui, pra quem tá afastado. Pode ser solitário longe de você. Ela gostaria de estar perto de você. Então, ela tá trabalhando. Você é a pessoa da vida dela. De verdade, né? Com a Imperatriz aqui. Então, ela trabalha. Tenta cuidar dela mesma. Tem aqui self-care. Tenta cuidar dela mesma. E se sente muito sozinha ao seu lado. Porque ela não pode estar com você. Né? Tem essa espécie de afastamento aqui. Pra quem sabe. Pra quem tá conversando. Que é crush e tal. Essa pessoa, ela aparenta estar sozinha. Ela age como se fosse uma pessoa super solitária. Ao mesmo tempo, você tenta aproximar. Tenta aproximar de você. Ela foge. Ela age como gazela. Então, aqui tem dois casos. Entende? Dois grandes casos. Mas aí, você que vai saber. Porque, assim. Por exemplo. Vamos supor. Você tá na conversa lá no WhatsApp. Você manda mensagem pra pessoa. Aí, a pessoa um dia tá maravilhosa. Conversa com você o dia inteiro. No outro dia, ela some. Então, ela tem esse comportamento aqui. Ela age assim. Tá? Então, é... Das duas, uma. Você que sabe. Agora, pra quem tá... Eu acho que relacionando a distância. E sabe. Você tá... Às vezes, você tem um namoro a distância há anos, né? A pessoa vai até você. Ela quer ir até você, né? Então, ela tá se cuidando e tals. Mas ela é apaixonada por você. Ela gosta de você. Você é um sonho pra ela. Então, ela... Do máximo que ela pode, ela quer chegar próxima de você. E coisas assim. Pra outros, não. É uma pessoa confusa. É uma pessoa que aparenta estar trabalhando. Cuidando dela mesma aqui. Sozinha, solitária. Mas se ela tá sozinha, solitária. Então, por que que ela não pode vir falar com você direito, né? Por que que ela tem muitas escolhas e é confusa? Assim, veio, né? De algumas pessoas a energia confusa. Confusão de outras pessoas a energia de amor mesmo. Só o que complica é o afastamento entre vocês, né? Um mora aqui, outro mora lá. Dificulta isso. Aí, vocês que vão saber de verdade. Então, aqui é como ela age. Agora, como ela pensa? Cara, esta pessoa te ama, né? Então, se essa pessoa for confusa, que eu tô falando assim, né? Tá afastada de você e tal. Coisa nesse sentido. Se ela agir desse comportamento confuso, é um problema tão somente dela. Não tem nada a ver com você. Porque essa pessoa te ama, entende? É bizarro, né? Se você tá afastada e ela sempre quer se aproximar, né? No sentido de mora afastada mesmo. Um mora, sei lá, em Minas. Outro mora em São Paulo. Um mora, sei lá, na França. Outro mora aqui. Essa pessoa gosta de você e ela aparenta que gosta de você, né? Vamos lá. O que ela sente? Amor. Ela sente amor. Ela sente que vocês têm uma verdadeira conexão, né? Pra alguns de vocês, vocês não estão mais com essa pessoa. Tipo assim, tinha uma carta, acho que de Borondé, que eu junto aqui, caiu a carta do Muvão. Que é tentando seguir a vida, mesmo que tenha uma quebra, sabe? Por isso que eu falei que alguns podem estar afastados, né? Ela tem outro comportamento diferente, entendeu? Ela tem determinação com você, mas tá afastada. Vamos supor se vocês terminaram. Ela ainda gosta de você, mas quer fingir que não gosta, entendeu? Quer fingir que tá sozinha e tal. Mas ela fica determinada em... Cara, ela tem determinação em relação a você. Talvez no futuro pense de conquistar ou coisas assim, tá? Porque aqui tem amor envolvido, tá? O que ela sente por você? Amor, né? Tem a carta do amor ali. Ela acha que vocês têm uma conexão verdadeira, né? Veio truth aqui, que é verdade. E veio connection, que é conexão. Ela acha que vocês têm essa conexão verdadeira, né? Como se fosse... Sei lá, cara. Você sabe que você sente, né? Sentimento da outra pessoa. Ela sabe que você gosta dela e ela gosta de você. Como se você fosse verdadeira. Tá vendo aqui? A moça tem até o coração, assim, né? É como se ela fosse cega de amor. Se vocês não estão mais juntos, ela gosta de você ainda. Talvez ela sinta essa conexão ainda, né? Vamos supor, tipo, você tá em casa e tal, aí você pensa em fulano. E você fica assim, caramba, fulano, tá pensando em mim, eu tenho certeza. Provavelmente ela tá pensando, porque ela acha que vocês têm essa conexão verdadeira. Perto de você, assim, como sentimento, ela guarda muitos sentimentos alegres, tá? Essa carta do Dolphin foi a primeira que caiu. E você pode ver, tipo assim, esse baralho é muito preto e branco, né? Quase não tem carta colorida. Então, essa é uma das cartas mais positivas. Porque ela é toda colorida em volta. E o golfinho, ele é muito brincalhão. Então, ele se sente, e essa carta representa fun, que é alegria, né? Brincadeiras e tal. Então, ela se sente muito bem ao seu lado. Ela sente que perto de você é como se ela fosse, de verdade, uma pessoa melhor. Perto de você, a vida é mais colorida. Essa pessoa ama você aqui. Se ela não comporta como se amasse, né? Essa coisa confusa, nananã. É porque ela tem confusão dentro dela mesma. Aí, gente, vocês pegaram um alecrim dourado complicado, né? Não posso fazer nada. Vocês pegaram o crush mais complicado do mundo e aí fica muito difícil. E tá vindo... E eu nem uso essa terminologia de alecrim dourado. Acho que alguma de vocês vão gostar de ouvir uma confirmação pra alguma coisa, né? Então, essa pessoa é... Se sente muito alegre e feliz ao seu lado, né? Aí vem a carta da ostra aqui também. O que que fala? Ela pode achar que você é uma pérola, né? Veio aqui na minha cabeça. Achar que você é uma pérola e querer guardar você só pra ela. E aqui, sentimento é disso, assim. Ela pode também se sentir tímida ao seu lado, né? O que ela sente é muito forte. O cavalo fala sobre a força. Então, por isso que pode ser uma conexão muito verdadeira aqui, que seja inexplicável por palavras, sabe? Você sente aquilo e não sabe dizer... Você não tem o que falar, entendeu? Ninguém vai entender o que é. Porque você sente na pele. Então, a conexão que ela sente com você é muito forte, assim. E é outra coisa. Aí tá vindo aquela música. Você me traz sorte na vida. Qual que é? Você me traz sorte, meu amor. Você me traz sorte na vida. Algo assim. Então, é isso. Eu acho que essa pessoa te vê como um... Cara, um pote de tesouro. Que próxima a você, ela fica muito mais próspera. Ela fica muito mais rica. A vida é muito mais alegre e colorida, né? E muito rosa aqui. Ela tem um chacra cardíaco aberto pra você. Essa pessoa te ama, mesmo que talvez não aparente, né? E essa carta aqui também fala de timidez. Ela pode se sentir tímida ao seu lado, né? Ela sente que você é tímida. Que você não abre o jogo. Você não abre o jogo. Isso pode ser uma espécie de sentimento também, sabe? Vamos lá. Ou tá fechada pra ela, no sentido de, né? Você exterminar e tal. Então, ela tá fechada. Você, né? Ela sente que você tá fechada pra ela. Novamente, um rei de copas de Borondec. O que que seria Borondec, né? Eu acho que vocês perguntam. Eles falam Borondec. Que é o quê? Quando você tira todas as cartas. E aí, você olha o que tá atrás. Então, as cartas pulam da minha mão. E aí, o que sobrou é o Borondec. E aí, isso seria uma energia. Como é que fala? Que resumiria todas as outras cartas que caíram. É algo inconsciente. Como se fosse energia inconsciente. Então, inconsciente. Mesmo que ele não saiba, essa pessoa já te ama. Então, a pessoa que te ama no rei de copas, mas não fala, né? O rei de copas, ele tem plena consciência daquilo que ele sente. Geralmente, é uma pessoa adulta que tem controle das emoções. Então, é uma pessoa que controla muitas emoções. Provavelmente, ele já sabe que te ama, mas não sabe o que fazer com isso. Alguma coisa assim, né? E vamos continuar. Tem a carta do Wealth aqui que fala sobre riqueza. Então, essa pessoa sente, novamente aqui, né? Pra completar. Que você é... Ela é rica ao seu lado. Que você traz coisas... Você traz riqueza pra vida dela. Que ela é muito melhor perto de você. Mas, escuta. Ela sente também alguma espécie de, talvez, disso. Tá vendo aqui? A timidez, inferioridade. Ela se sente menor, né? Ela se sente... Aqui. Essa solidão aqui, ó. Ela sente aqui também, né? É sozinha. Loneliness, né? Ela sente sozinha. Ela se sente no frio, abandonado. Porque aqui, N casos. Talvez, a distância. Talvez, vocês terminaram. Ela sente a sua ausência. A sua falta, né? Essa carta fala sobre falta. Pobreza, né? Você tá no frio, assim, geralmente, né? Não nesse baralho. Mas, em outro... No right away lá. Você tentando entrar numa... A igreja, algum lugar pra se abrigar. São, tipo, mendigos, assim, passando frio fora da... Ah, não tem casa, né? Não tem abrigo mesmo. Então, assim. Se a pessoa sente a sua falta, ela pode se sentir inferior a você. Pode ser os dois. Pode não ser você que, assim, sabe, né? Seis de ouros. Ela acha que você é muito generosa. Ela acha que você tem muita generosidade. Então, é um... Teria uma troca boa, sabe? Se vocês estivessem juntos. Ela sente a sua generosidade. Abundância, né? Eu sinto isso. E esse três de paus... Esse três de paus significa o quê? Ao contrário. Talvez ela se lamente por não conseguir trabalhar melhor junto com você. Talvez por causa da distância, né? De novo, três de paus ao contrário. Talvez ela se lamente, né? A falta aqui que ela sente. Caiu um embaixo da outra, né? Talvez ela se lamente dela não poder ter mais você no futuro, né? Talvez ela fez alguma M gigantesca. Aqui, igual eu falei. Tem muita... Eu comecei falando que alguns de vocês podem estar separados. Não estão mais juntos. E coisas assim. Se vocês estão separados ou não mais juntos. Ela talvez... Ela sinta que talvez não consiga mais, né? Te ter e tal. Apesar de aparecer determinada e coisas assim. Porque ela acha menos que você. Ela acha talvez que você mereça mais. De verdade. Ela sente aqui uma... Os cinco de ouros. Fala sobre essa falta. Sobre essa pobreza. Sobre talvez não conseguir te alcançar. Porque você veio como, né? Espera, Atriz, ali. O auge do auge das coisas. Então, vamos lá pra conclusão final, né? Do... Da situação. Aqui, das duas, uma. Ou essa pessoa mora distante. E ela aparenta o que ela sente. Nitidamente. Ela aparenta que quer ir até você. Que tá determinada. Porque ela te ama. Aqui, nitidamente isso. Ela pode não demonstrar tanto amor no dia a dia. Ela mostra mais talvez que você seja um sonho pra ela. Não caiu tanto a carta de copas. Mas, no fundo, no fundo, ela te ama. Então, se vocês estão distantes, me parece que é sim. Ela age do jeito que ela sente. Se essa pessoa age de forma confusa. Que tem aqui, né? Pra mim, dois cavalos indo cada um pro lado. Ela finge. Ela age diferente. Ela sente muito. Ela sente muito. Você traz sorte pra vida dela, né? Ela junta o seu lado. Ela é muito melhor. Ela, quando tá com você, é uma grande coisa. Porque ela acha que ela é... Sabe assim? Sempre foi grandes postos. Isso que vem na minha cabeça. E perto de você, ela se sente alguém. Ela se sente humana. Ela se sente demais. E ela não age assim. Ela age igual o pirotonto. Ela se afasta. Junta, se afasta. Age igual um veado. No sentido que você chega próximo, ela foge. Ela age como se ela tivesse muitas opções. Ela age como se estivesse sozinha. Mais assim, sabe? Torturando. Mente torturada. Ela age como se estivesse trabalhando muito. Mas eu tenho certeza que nas pausas dela, ela pensa em você. Sabe? Assim, direto. Porque isso é um amor grande. Aqui é um amor grande. Conexão verdadeira. É como se ela não tivesse como negar. Não tem como negar. É como se mesmo se você estivesse afastado há anos. Essa pessoa ainda pensasse em você todo dia. E fosse algo torturante. Talvez que ela não soubesse explicar. Talvez seja uma pessoa muito prática. O veado, não. O beaver, que é o castor aqui. Eu sempre lembro de tipo um rei de ouros, assim. Que é uma pessoa que trabalha. Ou um cavaleiro de ouros, né? Pode ser até mais imaturo. Mas aí vai depender de vocês. Uma pessoa que trabalha muito, sabe? É uma pessoa trabalhadora, mas é mais prática. Talvez conectada à materialidade. Então, como essa conexão, ela nunca sentiu isso antes. Talvez um amor igual a esse, ela não sabe explicar. Não sabe como agir. Não sabe o que fazer em relação a você. E aí, ela fica confusa. Mas assim, gente. Agora, de conselho, de verdade aqui. Muito difícil para quem age diferente e a pessoa ama você. Gente, tarô é uma ferramenta energética. Então, eu vou fazer essa fala aqui. Tarô é uma ferramenta energética. Ela lê a energia. A pessoa pode estar casada há mais de 10 anos com outra pessoa. Você conheceu ela antes de casar. Ela se afastou. Ela está casada com o outro. E pensar em você todo dia. E gostar, te amar de verdade. Todo dia. Lembrar toda vez que... Não é toda vez que beija a outra mulher, não. Mas assim, toda vez que ela pensa no divino feminino, ela pensa em você, que seria o par ideal. É isso. São escolhas, né? E nessa... Na Terra, nós temos o livre-arbítrio. Então, não fica engatilhada, né? Uma coisa, uma coisa. Outra coisa, outra coisa. Fique prestando atenção de verdade nas ações. Que a ação é o que ela escolheu fazer de forma consciente. Mas inconscientemente, no fundo, no fundo, a verdade é a verdade que ela te ama. Mas assim, vamos supor, você está... Sei lá, a pessoa está há um ano namorando outra pessoa, dois anos namorando outra pessoa, mas te ama. Não para de pensar em você. Você vai ficar esperando? Você vai fazer o quê da vida? Entende? Mais legal você tocar a sua vida. Mas você sabe da verdade, né? A verdade é a verdade. Que a pessoa não para de pensar em você e coisas assim. Então, é mais ou menos isso. Aconselho, de todos os jeitos aqui, tocar a vida. Se essa pessoa está afastada, ela demonstra que te ama. Ela te ama mesmo. Então, aí eu acho que é só questão de tempo, né? De estar junto. Agora, se essa pessoa age confuso, você pode... Mesmo te amando, você pode se misturar na confusão dela. Você pegar o peso seu e o dela. Você ficar triste porque ela não age assim, mas é um problema só dela. Então, aconselho, né? Seguir a vidinha aí de vocês de verdade. Beleza? Então, depois vocês me comentam o que vocês acharam da tiragem. Dá uma aí, eu curti. Achei completa. Várias cartas diferentes aqui. É até difícil retirar as coisas. Aí vocês falam pra mim, mas é isso. É o conselho que eu tenho pra dar. Pode estar 10 mil anos casada com outra pessoa e te amar. Então, por isso que é difícil a tiragem de tarô, assim. Acho que a gente sempre tem que seguir a vida porque aqui é uma terra de livre-habito, né? A terra, ela é feita, a regra aqui é embasada no livre-habito. Então, ela escolheu outro caminho. O problema é dela. Quem vai sofrer de amor é ela. Não sofre de amor pelas pessoas. Beleza, galera? Um grande beijo. Vou pra pilha 2. Deixa eu retirar aqui essa pedra. E vamos para a galera que escolheu a concha borboleta. Concha borboleta. Vou colocar lá. Enformar de borboleta. Gente, é o seguinte. Eu tô colocando lá em cima. Porque são muitas cartas. E a gente vai dividir a mesa em dois aqui, tá? Aqui, o que que essa pessoa, como ela age. E aqui, o que de fato ela sente. Aí eu botei um quartzo rosa, que é a cor do chacra cardíaco lá. Vamos lá. Muitas e muitas cartas, beleza? Muitas mesmo. E bora começar. Vamos lá, galera. Como essa pessoa age em relação a pilha 2? Como essa pessoa age em relação a pilha 2? Como essa pessoa age em relação a pilha 2? Vou colocar lá em cima. Vou colocar aqui em cima pra dar espação pra gente. O que essa pessoa sente pela pilha 2? De verdade. O que essa pessoa sente pela pilha 2? Agora eu vou tirar um de sentimento. Sentimento. Você não sabe o que se passa aqui por dentro. Para mim é documento. Muita amor pra já. Muita amor pra já. Como essa pessoa age em relação a pilha 2? Seu mundo sem amor. Pera, deixa eu girar aqui. Ok. Como essa pessoa aqui, essa pessoa de verdade sente pela pilha 2? Aí veio, deixa eu estar. Que é a música do Los Hermanos lá. Liga, 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 liga para mim. Diga, 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 diga que me ama. Que eu não vou. Eu só sei dizer. Deixa eu estar. Vamos lá. Como ela age em relação a pilha 2. Liga, 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 liga para mim. Diga, 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 diga que me ama. Que eu... O que ela sente de fato pela pilha 2? Te procurar. Eu só te amo. Deixa eu estar. Oráculo novo, estreando aqui. Upa, até caiu. É bonito, olha. Eu gosto de carta preta. Dura. Parece um papel cartão. Vamos lá. Como essa pessoa age em relação a pilha 2. Essa pessoa age em relação a pilha 2. Age em relação a pilha 2. O que essa pessoa sente de fato pela pilha 2? O que essa pessoa sente de fato pela pilha 2? Liga, 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 liga para mim. Diga, liga, diga, diga que me ama. Que eu não... Tcharam, tcharam. Eu só... Deixe estar. Só o segundo povo Vou pegar lá a baralhinha Aqui, vamos lá, de tarot Essa baralha é grande, mas é bem bonita também É outra carta dura Quase não uso aqui Vamos lá O que essa pessoa Como essa pessoa de fato age em relação a pílula 2 Como essa pessoa age em relação a pílula 2 Deixa ele estar Espera aí filho Vou ter que pegar a baralhinha Então segura aí galera Esse aqui eu vou pegar Ok Esse aqui eu vou pegar Vamos ver o espaço aqui Trazer esse aqui pra cá Eu vou tirar mais uma Espera aí Vamos lá Como essa pessoa age em relação a pílula 2 Como essa pessoa age em relação a pílula 2 Como essa pessoa age em relação a pílula 2 Ou aqui também vindo Que você pode estar pensando mais de uma pessoa Você pode pegar A outra pílula pensando a outra pessoa Tá Vamos lá Como essa Pessoa age em relação a pílula 2 Como essa pessoa age em relação a pílula 2 Vou ter que puxar lá pra cima Vamos lá Ok Gente tá demorando porque é muita carta É assim mesmo Se não quiser dá uma pulada aí Pula o embaralhamento Você que sabe Vamos lá É Como essa pessoa O que essa pessoa sente De verdade O que essa pessoa sente Pílula 2 Olha só A maioria de vocês aqui pensou no ex Tá Não vou enganar não Pensou no ex Já vou começar aqui a leitura Bora lá A maioria de vocês pensou no ex Vocês estão distantes dessa pessoa De fato Tá Vocês estão só curiosas pra saber O que ela sente por você Como ela age Coisas assim Eu acho que ela age de forma parecida Com o que ela sente Tá Porque ainda Como é que fala Ainda sobrou um resquício de amor aqui Tem um pouco Ou é muito crush crush De início O que que acontece Mas aqui tem arrependimento A maioria pensou em ex De verdade Se não der Você pega outra filha Dá uma olhada lá Mas assim Se não for Essa pessoa ainda chora Por outra pessoa E coisas assim Então tá difícil pra ela Mas a maioria aqui é ex Ou crush crush Então Porque essa pessoa demonstra pouco Não tem tipo assim Nossa A pessoa é um rei Veio como dois cavaleiros De ouros e de copas É uma pessoa que Não é o rei ainda Pode ser alguém mais novo Ou alguém imaturo Ou vocês terminaram Ela realmente só pode ser cavaleiro Em relação a você Ela não pode ser um rei Assim É como se não tivesse Mais volta Tem movom Tem movimentar Coisas assim A maioria de vocês Ex Lembrando aqui Então o que que essa pessoa É como ela age em relação a você Ela age de forma que Vamos supor Aqui a carta do corvo Fala como se ela soubesse de tudo E a carta da raposa Fala sobre ser professor Então é como se ela Ela age como se tivesse aprendido tudo Em relação ao relacionamento Que vocês tiveram Tá Então porque assim Corvo Eu me lembro Eu sei que é Uma pessoa que sabe sobre início Meio e fim Mas a minha cabeça Tá vindo com Mr. No No Tá vendo aqui na minha cabeça Que talvez Ela pode parecer Como se Aparentar pra você Como se soubesse tudo É Aquele que sabe de tudo Né Mr. Knows at all Aquele que sabe de tudo Que parece que Aprendeu tudo Que não vai repetir Coisas assim Coisas nesse sentido Né Aparenta isso Sabe Ele talvez pode aparecer Aparentar mais sábio Do que de fato ele é Né Vem a carta do caution Ali Que fala sobre calção Essa pessoa tem ainda É No sentido de ela é Ela tem umas bandeiras vermelhas Em relação a você Então ela Presta atenção No que que tá acontecendo Né Pra alguns de vocês Essa pessoa pode Ela age como se fosse Professor mesmo Ela pode ser um Professora né Professora de magia Bruxaria Coisas assim Sabe Algo desse sentido Rest é uma pessoa Que tá descansando É Tá descansando Nesse exato momento Tá ficando tranquila De boa Tá E ela tá Deixando estar Aqui de ex Pode ser Deixando estar A vocês Né Surrender Caiu duas cartas De surrender Essa carta aqui É Faith Surrender Duas cartas De surrender Então essa pessoa Parece aparentar O que ela sente De verdade Ela age como ela sente Aqui parece isso Sabe E é uma pessoa Que tá procurando Estabilidade agora Então ela deixou estar E tá procurando Estabilidade Basicamente a música Surrender Meio que deixa estar É você se render Entregar na mão De Deus O futuro E coisas assim E aí Vem essa música Deixe estar A maioria de vocês A pessoa está Deixando estar A pessoa tá deixando Você estar E ela sente isso Que tá deixando estar E aqui também Aparentou isso E ela tá procurando Estabilidade dela Aqui também Como um Sei lá O cavaleiro de ouro Também tá aparentando Ter estabilidade Ela pode estar presa Em coisas do passado Tem essa carta aqui De vocês Ou do passado dela Sozinho Porque depende Se você perguntou De crush Veio aqui A carta 5 de copas Fala sobre chorado Sobre leite derramado Pode ser coisas Extremamente da vida dela Ou pode ser coisas Em relação a você Depende Aqui cada um É um caso Se for crush Provavelmente Em relação ao passado Então por exemplo Se for crush Essa pessoa pode ser Uma pessoa que sabe muito Muito inteligente A raposa ali Que é tipo um professor É uma pessoa muito inteligente Se comporta como inteligente E uma pessoa que tem Muita mediunidade Carta do Crow Fala sobre bruxa Ser bruxa Saber de início Meio e fim Ela tem muita calção Em relação com você Você tem um milhão De bandeiras vermelhas Ela levanta E aí ela tá descansando No exato momento Não é o momento Dessa pessoa de fato Tipo assim Ter alguma coisa Namorar Acho que ela tá De boassa Agora Se você tá perguntando De maneira geral De ex É uma pessoa que é isso Ela se aparenta inteligente Parece né Ela se mostra Como se soubesse das coisas Tivesse alta intuição Calção em relação a você Você toda Bandeira vermelha Levantando Altos níveis de preocupação Aqui Deixou você estar Tá procurando essa habilidade dela Chorando ainda Por magas do passado Ela Three of Wands Que é três de Três de paus Fala sobre uma construção Pensando no futuro Acabei de olhar Quarenta zero quatro Pra confirmar aqui As coisas que eu falei Sobre uma construção No futuro Essa pessoa talvez chore Por não poder construir Mais nada com você Ela chore pelo fim Ela demonstra Demonstra isso Aqui pode ser Alguma coisa Que ela queria Conquistar Talvez Alguma coisa Que essa pessoa Queria conquistar E talvez não conseguiu E ela chora Por isso também Ela tava construindo Alguma coisa E não deu muito certo Three of Pentacles Ela tá trabalhando Pra ter um futuro melhor Não sei se é Em relação a você Ou pode ser Que no futuro Ela queira ter uma aproximação Porque ela Talvez queira um recomeço Aqui Ela demonstre Que quer um recomeço Porque ela gosta De você ainda Se for ex Ela quer ter um recomeço Porque gosta de você ainda Se for crush Ela ainda chora Por alguma coisa passada Alguma coisa que ela perdeu Alguma coisa assim Mas ela Pode ser que ela queira Ela aja como se quisesse Construir alguma coisa Com você Ter um novo começo Ela tem carinho Por você Aqui King of Cups Knight of Cups Que é Cavaleiro de Copas Cavaleiro de Copas Não é o do Juan Mas é alguém bem apaixonado Parece tipo um pisciano Isso aqui me lembra pisciano Isso aqui me lembra pisciano Essa pessoa pode ser pisciana Do signo de água Algo assim Câncer Aí veio Cancer Scorpion Veio Pisces Cancer Scorpion Vem inglês Então pode ser pisciana Câncer E escorpião De qualquer forma Essa pessoa pode ser carinhosa com você Mas às vezes ela é carinhosa com todo mundo Essa pessoa pode ser um Cavaleiro de Copas Porque ela é assim Amorosa E coisa nesse sentido Se for ex Ela ainda tem essa vontade De ir até você Ter um novo começo Trabalhar junto com você Só que ela demonstra Essa vontade Ela pode ter voltado atrás Te encher o saco Ter falado com você Ou coisa do tipo Ela age assim Porque Ela sente isso também Aqui tá muito compatível Ela age do jeito que ela sente Aqui é uma pessoa Que não está De verdade Aqui na minha cabeça Não está tão afim de você Porque tem coisas Que ocorreram no passado dela Se for crush Então o que ela tem Para te ofertar É pouco Porque ela está resolvendo Essas outras coisas Se for crush Totalmente platônico Ela está cuidando Essa pessoa está cuidando Da vida dela De verdade Está cuidando da vida dela Ela quer ter um recomeço Para ela Ela quer fazer as coisas Para ela E coisas nesse sentido Que alguns são platônicos Outros não Outros você já tem contato Você gosta da pessoa Você já falou com ela Coisa assim Você quer só saber Da vida dela Mas aqui parece Que tem um monte de gente Uma renca de gente A maioria é ex Que tipo Ainda ficou Um gostinho De querer estar Porta aberta Mas pouco É um cavaleiro Não é um reino Uma pessoa super apaixonada Não é um Entende? É um pouco Que essa pessoa pode tirar Ela quer Vamos supor Você passa pela Cogita Passa pela sua cabeça Ter algo Sabe assim Passa pela cabeça dela Ter algo com você de novo Mas é como se o choro Fosse maior A tristeza fosse maior Apareceu esse aqui primeiro Esse aqui por último Mais ou menos isso Ela ainda lembra Do passado As coisas que aconteceram Que magoaram ela Porque aqui o sentimento Tem isso também Essa pessoa é muito compatível Do que ela age Com o que ela sente Pode ser uma pessoa Bem verdadeira Mas assim Ela Se for crush Eu diria Dar uma corridinha Porque o que ela tem É pouco Às vezes pode ser o início Se você tiver muita paciência De verdade Tiver muita paciência Pode ser que mude as coisas Mas ela está deixando estar É uma pessoa que está cuidando Do futuro dela Está procurando estabilidade Emocional Afetiva Estabilidade Financeira Parece que está cuidando Da estabilidade dela inteira O que ela sente? Ela também deixou estar Ela deixou estar muita coisa Ela está desencorajada Pode ser em relação a você Bem desencorajada Ou desencorajada Se for crush mesmo Em relação ao amor Se você vê essa carta aqui Eu acho que representa bem Eu adorei esse baralho Porque eu acho ele bem metafórico Tem uma carta Umas cartas de shame Que é de vergonha São bem bonitas Mas desencorajada É isso mesmo Você está com o coração partido É bem esse sentimento mesmo Essa pessoa se sente desencorajada Talvez em relação a você Depende do que vocês tiveram Ou desencorajada na vida mesmo De cara Não quer fazer nada Ela está buscando fé Para poder seguir o caminho dela Se for crush aqui Essa pessoa está buscando De verdade equilíbrio O sentimento dela Que aqui tem equilíbrio Está vendo? Tem muita coisa de dinheiro Ela quer estabilidade Está difícil para ela Talvez o término de vocês Olha só a ambulância Confirmando Talvez o término de vocês Tenha Como é que fala? Tenha abalado ela Para quem for término Para quem for crush Cara Essa pessoa está tentando se reerguer Ela está seguindo o fluxo da vida Tem muita carta De seguir o fluxo da vida Sabe? Surrender É o que ela mostra aqui Descanso Surrender Tentando ter estabilidade Sabe? Assim Ela está deixando estar Está buscando estabilidade Está descansando A mesma coisa está aqui É assim que ela sente A carta do peixe Fala tipo assim Flow Ela seguiu o fluxo Então ela está tentando Seguir o fluxo da vida Ela está tentando ser Dona do destino dela Essa pessoa que veio aqui É o que para mim é o imperador Então essa pessoa está querendo Seguir o fluxo dela Da vida Ela está querendo controlar Os destinos de novo Tem essa carta aqui Do balança Muvon Essa pessoa está tentando Movimentar Está tentando andar Se foi um ele Você acabou de terminar Essa pessoa está tentando É isso que ela sente Ela sente que ela tem que Seguir adiante Ela sente que ela tem que te deixar Ela sente que assim É melhor É mais fácil Sabe Ela demonstra Mesmo que ela tenha O sentimentinho por você Que tem aqui A carta do diabo Pode ainda representar Tesão A carta do cavaleiro de ouros Que ela ainda Pode ser Tipo assim Ela ainda está Ela sente um pouco De estabilidade com você Estabilidade Ela gostaria de talvez Retomar isso aqui Mas não é o momento O que ela sente de verdade É que ela tem que deixar você estar Eu quando tinha falado Eu olhei 45, 45 E depois eu olhei 45, 54 Talvez é um número importante Para vocês Depois olha O que significa O número 4 e o 5 Eu sei que 5 é mudanças E caiu Muita carta Aqui tem 5 Aqui tem 5 Aqui tem 5 Aqui tem o 5 também Número romano Mas vamos lá Essa pessoa Ela está procurando coisas Ela está com muita fé Essa pessoa está com muita fé Ela está procurando coisas Ela A carta da lua Ainda está tudo muito confuso Para ela Essa pessoa pode ter sofrido Um baque grande No período do coronavírus E coisas assim Então ela está sentindo Um pouco de tortura A vida está um pouco torturada Então ela está procurando equilíbrio O que ela quer é equilíbrio Ela está deixando estar Está deixando movimentar Se foi você Se você exterminar Abalou muito ela Abalou muito ela Ela ainda tem tesão por você Ela sente estabilidade Com você Ela tentaria de novo Mas ela está tentando Seguir a vida Ela largou Porque ela quer No momento se estabilizar A carta da lua Também fala sobre paixão Ela pode ser ainda Apaixonada Lembrar de você Mas aqui é mais Acho que Conotação sexual Ela pode lembrar Das noites quentes Que vocês tiverem Coisas assim Essa pessoa Está desencorajada Mas talvez tenha fé De alguma conquista No futuro Mas no momento Ela está deixando estar Entende? Então ela demonstra Um pouquinho Que não esqueceu Que gosta de você Tanto aqui Quanto aqui De verdade Tanto não demonstrar Quanto mesmo não agir Ela age assim Mas está difícil para ela Aqui essa pessoa Está tentando seguir o fluxo Seguir Eu vou seguir minha vida Vou assim Na moral Tomar a réde da minha vida De novo ser mestre Da minha vida Aqui ela veio como Fox Aqui ela veio como Elk Essas coisas de Com sabedoria Tentar seguir a vida Porque está difícil Essa pessoa Não está bem não Aqui está difícil para ela Então ela está procurando Estabilidade Que é o mínimo 4747 para confirmar Essa pessoa está buscando Estabilidade Ela está buscando Firmeza na vida Então do jeito Que ela está agindo É o jeito que ela sente Ela pode sentir Mas ela sente pouco Então assim É a vontade de recomeço Talvez você sinta Mas não é toda hora Se você está achando Que essa pessoa Pensa em você toda hora Vamos por isso Pensa em você toda hora Coisa assim Não Essa pessoa não está Com a cabeça para isso Ela está pensando nela Em primeiro lugar Arrumar estabilidade Equilibrar a vida dela Sabe assim Tocar o carrinho dela Ela está tentando Se movimentar Duas cartas de fluxo Cara aqui Fluxo Surrender Muvon Muita carta de Cara movimentar Seguir adiante Seguir o fluxo Aqui também Se você perguntou Amor platônico Essa pessoa não está Afim de relacionamento Está difícil a vida para ela Ela quer só seguir Ela está Seeker Ela está procurando A felicidade Ela está procurando Estabilidade Ela está procurando Equilíbrio Talvez ela queira Que 2022 Seja um ano Equilibrado para ela Ela não aguenta mais sofrer Pode ter sofrido muito Se for crush Mesmo Que você tem contato Eu pularia fora Eu pularia fora Vai requerer Querer muita paciência Da sua parte No futuro Essa pessoa pode Querer algo com você Ela demonstra Que é um arco de paus Que ela tem tesão Por você Que ela tem carinho Que você se ofertaria Mas ela não está bem Emocionalmente Ela pode mostrar Alguma conquista Ela tem assim Olha só Se ela demonstra Se for crush mesmo Se ela demonstra Ter um arco de paus Na verdade Ela tem muito mais tesão Ela já tem o diabo Ela sabe assim Ela pensa em você direto Talvez você seja O número dela Mas no momento Ela está com a cabeça confusa Ela pretende movimentar Ela não pretende Te persuar Ela não pretende Te perseguir Ela está desencorajada Ela está com fé Talvez num futuro Mas no momento Ela está querendo Se equilibrar primeiro Na vida Para depois Seguir o caminho dela Para depois Tomar escolhas Fazer escolhas melhores E coisas assim Beleza Ela quer Se equilibrar primeiro Está seguindo a vida dela Então como conselho Igual eu dei lá No outro De modo geral Ela faz O que ela sente De verdade Aqui é honesta Verdadeira Se ela falou Para você tal coisa Provavelmente ela sentiu Tal coisa E é isso Aí você pode Ah é um crapo Não sei o que Me deixou Tá mas aqui Essa pessoa Beleza Independente Da ética dela Do jeito que ela se comporta Aqui ela está Falando O que ela está sentindo Mesmo De verdade Aqui Agora Em termos gerais É isso Acho que de todos os sentidos É isso Conselho Eu pularia fora Aqui vai demorar muito Aqui só se tiver A rainha da paciência Sabe Para desenrolar Ou você tiver apaixonada Mesmo Mas essa pessoa está Tentando seguir a vida Ela está no movom E não está fácil Para ela não Tem muita coisa Torturando a mente dela Carta do diabo E coisas assim Então cara Segue seu fluxo Porque Ela vai demorar Tomar alguma ação Tomar alguma atitude Talvez quando ela tiver Mais estabilidade Ou mais equilíbrio Mas e aí Você vai ficar esperando Essa pessoa ter equilíbrio Aqui é uma pessoa complexa Na real Beleza galera Por enquanto É isso que eu tenho Para vocês Espero que vocês tenham gostado Depois vocês me contam Me dão feedback Um grande beijo Até a próxima